Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os resultados do Bradesco agora em 2019, ele vem mais acirrado, mais resultado, eles buscam agora para 2019 é sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje Bradesco define metas mais agressivas para 2019 após resultado acima do esperado no quarto trimestre o Bradesco divulgou nesta quinta-feira lucro de quarto trimestre acima das previsões de analistas definiu meta mais agressiva para 2019 e mostrou interesse por ativos que possam ser privatizados levando as ações para um nível recorde o lucro líquido recorrente do Bradesco no quarto trimestre foi de 5,83 bilhões de reais alta 19,9% sobre um ano antes e acima da expectativa média de analistas de 5,526 bilhões segundo a Refinitiv a carteira de empréstimo do banco cresceu 1,6% em 3 meses o Bradesco também fixou uma meta de crescimento de 9% a 13% em 2019 após a expansão de 7,8% em 2018 com a reação mais rápida do que é esperado no crescimento dos empréstimos o Bradesco parece estar se movendo para um novo ciclo de empréstimos escreveram analista do UBS às 14,26 horas de Brasília a ação do Bradesco saltava quase 6% para a nova máxima histórica de papel o presidente executivo do banco, Octávio disse ao jornalista que pretende fechar até 100 agências este ano reduzindo o ritmo do ano passado dadas as expectativas de mais demanda por empréstimos em uma economia em recuperação Lazari também disse que o banco vai analisar oportunidades de aquisição de financeiras estatais que o governo brasileiro pretende privatizar a provisão do banco para perdas com inadimplência caiu 31,8% ano a ano mostrando a melhora no perfil do crédito o índice de inadimplência acima de 90 dias ficou em 3,5% e 0,1 ponto percentual no terceiro trimestre como resultado o retorno sobre o patrimônio líquido do banco também subiu atingindo 19,7% em um aumento de 0,7 ponto percentual em relação ao trimestre anterior o banco está confiante de que pode apresentar maior rentabilidade sem mencionar metas específicas o Bradesco vem tentando aumentar a rentabilidade dos clientes do varejo que assumiu com a compra do HSBC para aumentar o retorno sobre o patrimônio a receita líquida de juros também deverá se recuperar neste ano crescendo entre 4% a 8% disse o banco contudo o Bradesco então em 2019 deve vir com tudo realmente para querer crescer mais ainda a sua receita e baseado ao que ele já vem fazendo que é liberar mais empréstimos aumentar a sua carteira de clientes na sua base de clientes com isso ele trouxe o Next com as suas contas digitais também aumentando a sua base de clientes do Next liberando mais crédito tendo uma grande quantidade de cartões à escolha do cliente com isso tem mais limites para os seus clientes usarem e parcelamento também então o Bradesco tem onde tirar vários tipos de receitas que é de cartões, de empréstimos, de seguros, capitalizações investimentos, a bolsa, dos seus patrimônios então o Bradesco tem de onde tirar muita receita em 2019 então este é o vídeo de hoje referente aos resultados excelentes do Bradesco em 2018 agora no canal Cartões de Crédito Alta Renda até o próximo vídeo fique com Deus